Fala família Rabona, a família mais chata com o carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um videozão no padrão Rabona, aquele padrão para quem é chato, nojento e insuportável com o carro no melhor de todos os sentidos. Hoje eu estou com uma novidade para vocês, se liga só no que eu fiz no Vito. Rodona nova, galera, já trocamos a roda. Olha aí, roda nova. Se liga aí, o que vocês acharam dessa rodinha aí? Só que eu coloquei uma outra roda também, galera. Se liga nessa roda aqui que eu coloquei. Aí eu coloquei um aerofólio também no nosso mascote aqui. E aí eu gostei muito da outra roda, deixei ela também no carro. Gente, olha que loucura isso aqui. Que cena é essa? Três. Três Beatles. Isso aqui, agora a gente vai se encontrar mais vezes, né? Mas isso aqui é raríssimo. Alguém aí já viu três Beatles amarelo customizado nas rodonas, baixo no chão ali, jogado? Olha aí, você está maluco. Bom, aquele lá é o meu. O filhinho da dona desse aqui estava até confundindo qual que era o da mãe. Esse aqui é até muito conhecido, viu, gente? Gente, estava sendo sorteado lá no Estopa Juninho da Concept e o Estopa estava sorteando esse carro. E a ganhadora saiu aqui em Belo Horizonte, gente. Olha, fez pazinha, na verdade, né? É, está em BH. E esse aqui é um cara que manja tudo do carro. Em breve vai ter canal dele no YouTube aí, não vai? Vai, vai ter. Bom, e esse cara também, ele manja muito de mexer nos carros. Véi, aqui está na fixa. O que você viu, amor? Está na fixa. Resolvi fazer o projeto de fixa que eu gosto mais, acho mais macio. E até hoje não queria uma confiança ainda numa suspensão A. Mas, projeto em futuro, quem sabe eu mesmo montar uma suspensão A. E aí, aí a gente chegou no idade. Chega aí, chega aí. É você que faz tudo nos carros, né? Sim. É? E o meu carro foi todo eu que fiz. Aqui, você falou um negócio, detalhe da roda aí. Ela era 20, você reduziu, tem um motivo? Isso. Ela era o 20 e eu senti o carro muito duro, né? A gente acaba perdendo o conforto com os pneus baixos. Então, eu resolvi mudar um pouco o projeto, conversando com os meninos no clube. Eles passaram essa moldagem do aro 19, você conseguiu ter um pouco mais de pneu. Você queria mais um pouco de conforto. Então, acabou que foi um achado as rodas da Land Rover, ver que o pessoal usa muito o cubito. E acabei fazendo esse projeto aí. Achei as rodas, montei o pneu, adaptador. Eu tive que adaptar as rodas, mas usei os adaptadores e ficou excelente. Muito bom. Da hora. Essa tala, qual que é? Sete? Oito e meio. Oito e meio? Oito e meio aqui? Caramba, é o nome do meu carro lá. Entrou mesmo? E a traseira, ele entrou de boa? Entrou de boa. Não pega nada, nada, nada. Agora, pra fazer as fotos, eu tive que baixar um pouquinho pra não passar vergonha, né? Porque na ar, aí o meu fixo, eu cortei mais um pouquinho. Começou a pegar um pouquinho agora. Você cortou hoje? Agora de tarde. Que isso, velho? Você tá doido? Eu falei, não tem como não, eu vou passar vergonha, melhor eu dar um pouquinho. Gente, deixa eu explicar o que rolou aqui, velho. Eles vieram aqui, logo que eles foram buscar o Beetle, que a Nilza ganhou. E aí eles passaram aqui e tal. Galera, eu tô aqui porque não tem como. Eu falar com o Master, embaixo o óculos. Mas aí, o que rolou? A gente passou aqui, eu falei assim, ó. Era umas meio dia, uma hora, né? É. Falei, vamos voltar às cinco horas, que é um horário bom pra tirar foto. Inclusive, as fotos vão sair lá no Instagram, da Orra Boni lá. Corre lá no Instagram que vai sair lá. E aí o cara, mano, de uma hora da tarde até cinco horas, cepou as molas. Baixou mais um centímetro. Mudou alguma coisa de conforto ou ficou de boa? Acaba que força um pouco porque eu acabei que eu não mexi no amortecedor. Então o amortecedor foi projetado pra estar andando um pouco mais alto. Então como eu diminuí, acaba ficando um pouco mais duro, mas nada que fugiu do conforto ainda tá melhor do que as 20. Cê tá doido. É, 20, eu tô ligado. 20 não tem jeito. 20 é pesado, é mais com os pneuzinhos daqui que cê tá usando. Não, ali, ali, ali tem assim. Eu não tive tempo de andar ainda, né? Então eu não posso falar, seria injusto. Mas 20 fica legal, mas tem, cada escolha é uma renúncia, né? E assim, você é que mexe tudo no carro. Som também, na iluminação também, cê faz tudo led, né? Sim. Aqui cê já mexeu? No caso, na salidade. Vai, vamos dar uma olhada aqui, velho. Vamos lá. Nossa, velho. Mandou a zona de pé também, tudo. Led em tudo. Se liga aí. E aqui o mesmo problema que eu tive, né, velho? Cê falou. É um problema de beetle aí, né? O teto. Soltando. É osso. Eu vou ter que fazer a substituição desse porro aí e eu pretendo fazer eu mesmo também. Nossa, cara, é osso, cara. Gente, mas fica bonito demais. Já fez lá? Lá já tinha, né? Lá já veio tudo pronto, né? Ali eu não mexi nada ainda. A gente vai me vestir alguma coisa ali pra ela ou não? Ah, nós tô pretendendo trocar as lâmpadas, né, embaixo do pé, porque cê vai ver que a minha é mais forte do que o dela. Então a gente tá querendo, com esse projeto, colocar a minha iluminação nos pés, fazer a substituição do porro também, que o dela tá com o mesmo problema do que o meu, que o seu teve de soltar. E, no mais, é pouca coisa pra fazer. É curtir o carro, né? É curtir o carro. E aí, agora você, por incrível que pareça, cê já tem um Beetle, né? Tenho, um Prata. E aí cê ganhou um Beetle no sorteio. Ganhou. Tem noção, velho? O Beetle te persegue, velho. É o sonho. É o sonho. O sonho foi esse. O sonho era esse. Era esse carro? Isso. A oportunidade que eu tive de pegar o Prata, eu peguei porque era realmente uma oportunidade. Cê comprou o Prata porque cê nem acreditava que ia ganhar isso. Não acreditava. Quando eu comprei o Prata, eu não participava do sorteio ainda. Ela comprou o carro 15 dias depois que ela ganhou esse carro. Ela tem 15 dias que ela comprou o carro. 15 dias que eu comprei o Prata. O que que tá achando aí de suspensão? Ótimo. Gostou? Ótimo. Gostei muito. Aí sim, hein? E aqui, galera. Esse carro aqui a gente acompanhou ele, né? Então aqui já tem o detalhe do Eurofólio. Eurofólio, cê pensa em colocar no seu? É um projeto de também, porque diferencia o carro, né? É. Diferencia muito, eu quero colocar um Eurofólio também. Cara, todo mundo tá falando pra eu colocar esse Eurofólio. Eu tô... Ai, coloca, eu fico com medo de colocar e não ficar legal, mas... É bom que aí você consegue, agora eu tenho uma ideia. É. Dá um charme pro carro, né? E aí fica bem legal. Se liga aí. Posso abrir, Nilza? Pode. Ó, vamos ver aqui dentro. Olha o carrinho também, zona de pé. Carro todo no interno de LED aqui também. Ó. O interior dos dois é cinza, né? O meu era preto, galera. Não sei se vocês lembram, né? Agora é marrom. O meu também. Aqui é o tetão assim. E o meu deu uma mudança. Eu mudei nele um pouquinho. É... A zona de pé, eu acho que muda um pouquinho o tom dela. Tá vendo? O tom muda um pouquinho. E o meu tá todo no black, né? Todo desmontado ali. A gente tá mexendo o som. Coloquei o couro marrom. E o legal do mundo automotivo é isso, né? São as customizações. Você vai pegando, mexe aqui, mexe ali. Então você vê. Você tem três Beatles, você olha e fala assim, tipo... Tudo igual. Não. Quando você for olhar nos detalhes, você vai ver que uma roda é diferente. Um detalhe, uma lâmpada. E carro legal é isso, né, velho? Carro é qualquer detalhezinho que você mexer. Muda... A diferença personaliza o seu gosto, né? Exatamente. Muda muito, assim. E aqui em Belo Horizonte, você trabalha com isso e só mexe no seu? Não, mexo pra... É... Não só pra mim, né? Faço pra público também. Eu tenho... Mexo em casa ainda. Ah, só. Tá começando devagarzinho. Dá hora. O canal no YouTube tá chegando? Vai chegar. Ah. A gente começa a lançar um em cima das coisas que eu faço no Bito. Aí sim. Pra galeria animando. Inclusive, se tivesse coisa aqui nesse carro, já me salvaria, viu? Porque aqui, bicho, eu quebro cabeça. Você não tem noção. Bom, então essa é a cena, galera. Tirei umas fotos aqui de tarde. Acabou que a gente tava guardando o carro. Falei assim, ah, vamos gravar um vídeo pro YouTube. Mas essa galera pode acabar curtindo. Olha aí que cena, velho. Quilo da hora, velho. Caramba. Ficou muito legal, hein? Esparrado aí. E é isso aí, gente. Bom, é um videozinho que a gente fez, galera. Despretensiosamente. A gente nem ia gravar. A gente combinou só de encontrar aqui hoje pra tirar umas fotos aqui na loja. Vamos ver se a gente combina de vir um fotógrafo mesmo. Alguns amigos meus. Ou então o Arthur mesmo. A gente tirar umas fotos aqui dentro do espaço mesmo. Com tudo fechado. Vai ficar bem legal. E é isso aí. Foi um videozinho, um conteúdo mesmo pra vocês verem como que é legal esse mundo, né? De carro assim, né? Ou a gente gosta de deixar a nossa cara no carro. Então temos três Beatles iguais. Só cada um com a sua identidade muito forte aí. Da hora demais isso aí. Parabéns ao Stop e ao Juninho da Concept. Prometeu, cumpriu, entregou. O carrinho chegou inteiro. Da hora demais. E é isso aí. Se curtiu o vídeo, já se inscreve no canal. Ativa o sino de notificação pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal Rabona e Claro, no mundo dos chatos com carro. E eu tô esperando o Instagram, filhão. Aquilo é dica em tempo real. São os bastidores do canal. E vamos ver.